Música Hoje sou o cavalo e eu vivo e vou tão feliz Todo meu pecado, todo meu pecado E o sangue tá feliz Vocês cantaram dez, eram cinco, mais cinco Três Eu na hora sou o três Eu na hora sou o três Onze Tenho uma história pra contar Já contar não, fofoqueiro? Doze Eu na hora sou o cavalo Dom Unice Eu na hora Eu na hora Eu na hora Mas Jesus transformou minhas pernas de luz Porque recebeu a sua mão para te ver Mas Jesus transformou minhas pernas de luz Mas Jesus transformou minhas pernas de luz A sua mão para mim A minha vida 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 Ao vivo, me caramba Os dias que eram 12, nós estamos ao vivo, estamos ao vivo para o mundo inteiro, está ao vivo, vai vir! Ao vivo, vai vir! Ao Cobaça Bahia Sabe o que acontece? Eu queria fazer um verso Não diga que vai embora, não diga que eu vou embora, eu digo que fico Por quê? Porque eu sou apaixonado pelo perfeitozinho Olha, eu fiz a mulher do choro, mas daqui a pouquinho, olha Vocês cantaram 13, mas essa vocês não cantam Vou me levantar e te ser a verdade Não fica aqui também que eu vou chegar lá Como José Eu só me encontro Pera aí, cantaram 15, se cantarem mais um eu volto Que é a vitória Nós choramos, ele chora 16 Pera aí, vou pegar vocês agora Tem povo aqui 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 Amém Amém Jesus Dezenove Pode ser um pouquinho mais forte o coral Tem anjo voando Já pode parar Já pode parar Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Eu vou continuar nessa Eu vou continuar nessa Porque a esposa do prefeito As mulheres Assim comigo Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Jesus é bom Rapaziada, homens de Deus Depois de cantarem assim Por favor, dêem pra elas uma vaia Agora mostra como se canta Oh glória Sabe quem perdeu? Quem perdeu foi o diabo assim Agora homens e mulheres Assim comigo Todo mundo Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Se cantarem a última Mesmo eu volto Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Pode parar Pode parar Não vai ter nada agora Eu queria antes Eu vou cantar isso tudo aqui Tudo normal Agora escutem Por favor Além de serem calorosos São educados Vocês são muito educados Maravilha O prefeito O prefeito Tem cidades que tem muito dinheiro Prefeito Por exemplo Queira de Santana Vitória da Conquista Tem cidades que tem muitos milhões Que não fazem Um show desse com a banda do povo Por favor Aplaudir 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 É o que eu posso fazer É o que eu posso fazer Para te agradecer Só o maior É o que eu posso fazer É o que eu posso fazer Escuta Não fale nada antes de terminar Cresce Para mim é como um pai É mais que um irmão Para mim é um exemplo de amor Para todos Para todos Ele é assim Não faz a ser visão E não se cansa de trabalhar em prol da multidão É um grande camarada Para com a gente o tempo inteiro E por isso eu retribuo Obrigado companheiro A fombaça está em festa E só você vê que não viu Que o cico é o prefeito Mais amado do braço Depois dessa homenagem aqui Não sei nem o que falar Muito obrigado A paz do Senhor a todos Gostaria aqui de agradecer de coração E só tem um pedido a fazer Esse povo de Deus que está aqui Que continue orando firmemente Para a gente quebrar todo o mal que vem Que caia por terra Que nada vai nos amalar E nem tirar a vontade Da gente trabalhar por essa cidade Nós estamos só começando Temos um ano e onze meses de gestão E nem começamos a trabalhar ainda E isso tem levantado Pessoas que sabem que daqui Difícil voltar Pelo nosso empenho e dedicação É árduo, é duro A gente entrega a nossa família Entrega o nosso tempo E as vezes o seguinte As pessoas esquecem que a gente está Em uma cidade pequena Não tem recursos suficientes Para fazer as nossas vontades Mas eu não tenho vergonha De andar nos quatro campos do município E já superei a marca De quem ficou oito anos aí Só quero agradecer e pedir a Deus Continue orando por nós E vamos continuar firme nessa batalha E o ano que vem com a fé em Deus Vai ser mais lindo ainda Nós vamos fazer aqui um grande evento evangélico Maior ainda Muito obrigado Olha, eles são membros da igreja sem branca Porque são evangélicos Feliz a cidade E os judeus Os judeus é o senhor Temente a Deus Isso é muito bom O homem que teme a Deus Tem um bom caminho pela frente Já fica sem branca Já fica sem branca Se empregava na frente E agora tá pegando atrás Posso falar? Não tem que ser negado por mim não, prefeito Posso falar? Nojento Vamos dar pra ouvir o prefeito É sincero, maravilhoso Bom Eu trouxe uma novidade Que você tem aí, Zip Pendrive Nós temos uma coletânea Mais de 200 anos Vídeos Num pendrive Que a gente vende Que é assim, pastor Não, foca só nele Não, foca só nele Não precisa fazer nada Já tá filmando Quem quer comprar uma coletânea? Levanta a mão aí Vai ser muito bom pra você Que isso tem pix Tem pinta e cartão Prefeito pra comprar uns 10 Pra ajudar Tenta você Nosso projeto Aí volta pro povo Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar pro povo Olha, esse aqui é um Quem quer? Levanta a mão Pode tocar Vamos jogar Dois Três Um Nove Quic красas Um 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 Agora é o seguinte Bora lá, o rei da glória é o mais animado daqui pra frente Vai ganhar meu remoto de presentes Eu vou olhar aqui, hein? Atenção, levanta a mão Vai começar o som agora, hein? Atenção, levanta a mão 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 O exame é sem dúvida e da glória O poderoso sempre liga de paz Ele é bem do Deus Cristo Jesus O homem do pinto, o sangue é bem É o secreto, eu sei quem tem Jesus é bem do céu, quem se impede Ele é bem do céu, quem se impede Foi você! Aleluia! Eu sou você! Aleluia! 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 Outra vez! Aleluia! Eu justiato! Amor Tioque! Aleluia! Ele é bem do céu, quem tem Lisão! Leia! Mais uma cabeça! Aleluia! Tá muito confrado, gente Aleluia Aleluia Vou filmar você, levanta ou não, hein? Aleluia A Pombaça Maria Aleluia 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 Viva! 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 Ele garante a raciência Eu já fui triste, mas agora eu tenho um mar a paz em mim E você me desculpa! Viva! Viva! Eu adoro ação de Deus Eu adoro ação de Deus Vivo só meu Deus Todo homem que é remutido O inimigo atrai O pereza de muitas coisas Um sonho de tristeza, um vencedor Um misturado de amigas Vivo só meu Deus Vivo só meu Deus A última esperança Pra roubar os céus, Senhor Entreguem a Ele O Deus o preguem As olhos tão caem Dá pra seguir o telefone Todo novo aí, ó, na terra Acenda aí Agora faz assim Vamos lá Eu adoro ação de Deus Vai acendendo, vai acendendo Vamos rir Eu adoro ação de Deus Eu adoro ação de Deus Vivo só meu Deus Vivo só meu Deus Vamos na Bahia cantando ação de Deus Eu adoro 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 ação de Deus Eu vou te ver com essa planta Eu vou te ver com essa planta Eu acho que meu som ficou muito alto, tá vibrando aqui Pode abaixar um pouquinho, tá, filma? Eu vou fazer uma conexão ao vivo